O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por duas câmaras ou duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo Presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada quatro anos pelo sistema proporcional. Cada Estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal, mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege três senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As duas casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de dois terços de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o Presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o Presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do Presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes!